Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu tô aqui hoje gravando esse vídeo pra responder a uma pergunta que me foi feita lá no Instagram. E se você não me segue ainda lá no Instagram, arroba loucos por drywall, eu te convido a me seguir lá, porque lá nós estamos sempre colocando videozinhos curtos, mostrando alguma coisa que nós estamos fazendo na obra, ou até mesmo aqui na empresa, tá bom? E a pergunta foi a seguinte, como fazer um orçamento? Pessoal, eu quero deixar bem claro que não existe fórmula mágica para fazer orçamentos, tá? Tanto é que quando você vai participar de uma licitação, e você manda o teu preço, e outras empresas mandam outros preços, existe gente que cobrou mais barato do que o outro, e às vezes uma diferença muito grande. E quem colocou mais caro, às vezes não tá cobrando caro. Ele simplesmente tem custos mais altos que o outro. Por quê? Porque às vezes aquela empresa que botou um preço mais alto, ela tem também mais despesa do que a outra. Ela tem um aluguel, ela tem empregados, ela tem várias coisas que essa daqui de repente não tem, e consegue cobrar mais barato. Então não existe fórmula mágica, ok? A primeira dica que eu quero te dar, procura ver qual é o preço do mercado na área que você está atuando. Por exemplo, no Brasil inteiro eu tenho alunos do curso online, e no Brasil inteiro tem profissionais trabalhando. E por exemplo assim, vai ter locais que o preço vai ser mais barato que em outros. Porque por causa da região, de repente, vamos supor, lá no Nordeste, eu vejo muitos alunos reclamando da dificuldade de encontrar material. Às vezes tem que ir em uma outra cidade para comprar material. Então essa pessoa acaba pagando um preço maior pelo material, e vai ter que cobrar um pouco mais caro. Então você tem que procurar ver qual é o preço que está sendo cobrado na tua região. Qual é a média, né? Procura ver uma média. Depois que você descobriu qual é o preço que está sendo cobrado na sua região, aí sim você pode cobrar de três formas, tá? Tem profissionais que cobram por diária, tem profissionais que cobram por metro quadrado, e tem profissionais que cobram por empreitada, tá bom? Então vamos falar lá da vantagem e da desvantagem de cada modo aí de cobrar. Diária. Você pode cobrar diária. Qual é a vantagem de cobrar diária? Você saber que você vai ganhar tanto por dia ali. Vamos supor, eu vou trabalhar em uma obra, e essa obra eu vou demorar lá dez dias. E eu cobro, sei lá, duzentos reais a minha diária. Então eu já sei que nesses dez dias eu vou ganhar duzentos reais todos os dias, no final da obra eu vou ganhar dois mil, tá bom? O que é ruim da diária, pessoal? É que, por exemplo, você fala para o seu cliente que você vai demorar ali dez dias naquela obra. E ele já está contando de gastar com você, com mão de obra ali, dois mil. Aí acontece alguma coisa, você não consegue terminar essa obra com os dez dias, demora onze, doze dias, e aumenta aí, vamos supor, mais quatrocentos reais, o teu cliente acha o quê? Que você, de repente, estava enrolando, né? Porque você estava cobrando em diária e você estava enrolando. E ele não entende que você teve dificuldade na execução da obra. Se ele não for um cara, vamos supor, consciente, né? Que tem dono de obra que são conscientes e entende que houve um problema ali, tá bom? Na diária, pessoal, a vantagem é você saber quanto é que você vai ganhar por dia, quanto você vai ganhar no final da obra também, tá bom? A desvantagem é essa, se você tiver algum problema e essa obra se tornar mais longa do que deveria ser. Outra forma de se cobrar é por metro quadrado. Para mim, é a melhor forma que tem para se trabalhar, tá? É uma forma que eu acho mais justo para você e para o teu cliente, ok? Mas, porém, tu deve tomar alguns cuidados. Vamos olhar pela vantagem. A vantagem, pessoal, é que você não está trabalhando preso na diária. Você está trabalhando por metro quadrado. Então, faz de conta, você cobra 80 reais o metro quadrado da mão de obra e do material do fogo, né? Aí você vai lá fazer uma obra. A obra, ela tem 10 metros quadrados. Você chegou lá de manhã e, vamos supor, meio dia você terminou a obra e está indo embora, né? O cliente não pode dizer para você, cara, mas você cobrou 800 reais e já terminou. E meio dia você terminou a obra, você não cobrou por diária, você não cobrou... Você cobrou por metro quadrado, tá ok? Então, se você cobrou por metro quadrado e você entregou o serviço e você entregou o serviço rápido, não interessa se você cobrou mil, dois mil, dez mil. Ele aceitou, pagou por aquilo que ele está recebendo. Então, eu acho que a vantagem de você cobrar metro quadrado é, em relação à diária, você não ter essa preocupação. Também, vamos supor, você calcula que você vai ficar na obra dois dias. Se você ficar três, quatro, também não é problema do cliente. Ele não está pagando mais porque a obra atrasou, tá bom? Ele está pagando por metro quadrado. Então, eu acho que metro quadrado é uma vantagem para você e para o teu cliente, ok? Porém, tome muito cuidado, pessoal, quando você for cobrar por metro quadrado. Por quê? Porque tem gente que estabelece um preço pelo metro quadrado. Faz de conta? Eu vou cobrar 80 reais pelo metro quadrado do forro, pô, legal. Só que tem lugares que você vai trabalhar que é mais próximo da sua casa. Então, você vai gastar menos com gasolina ou menos com passagem de ônibus. Tem lugares que o almoço é mais barato, então você vai gastar menos com almoço, ok? Então, você procura ver um preço no metro quadrado que seja variável, tá? Por exemplo, assim, eu trabalho na zona sul, né? Então, na zona sul tem um preço, na zona norte eu cobro outro preço, sei lá, na zona oeste eu cobro outro preço, tá bom? Por quê? Porque são locais distantes. Procura ver tudo direitinho, teus custos, né? E isso é muito importante, você ter noção dos teus custos. Tem muito profissional que ele não sabe quanto é que ele ganha por mês, ele não sabe... Chega o final, vamos supor, toma em julho, né? Ele não sabe quanto é que ele ganhou no mês de junho, porque ele não tem essa mínima noção, tá bom? Então, tome cuidado só com isso, com o metro quadrado. Mas eu acho, na minha visão, o metro quadrado é a forma mais justa para você e para o teu cliente. Outra forma de você cobrar é a empreitada, tá, pessoal? Na empreitada você pode cobrar, tipo assim, você vai lá, olha o projeto, ou você vai no apartamento do teu cliente e você diz, olha, eu te entrego esse fogo aqui pronto por 3 mil reais. Mas se ele achar que está dentro do padrão que ele pode pagar, se ele achar um preço justo, ele te paga a ficha contigo ali. Não tem que ficar explicando por que o teu metro quadrado custa 80 do fogo de gesso acartonado e o cara que foi lá com PVC estava cobrando 40, né? Porque o cliente, às vezes, não entende que o drywall é totalmente diferente, são materiais diferentes, são custos diferentes, são mão de obras diferentes e ele não entende. Então, a vantagem da empreitada é essa, tá bom? A desvantagem da empreitada seria, olha só, se você der um chute e o chute sair errado, E aí, pessoal, eu quero te dizer o seguinte, procura ter noção dos teus custos, de quanto você quer ganhar, pra quê? Pra que você possa cobrar o teu cliente e saber que você está cobrando um preço justo, tanto pra você quanto pra ele. Porque senão, às vezes, você vai cobrar na empreitada e você pode acabar, no final, não tendo lucro, tá? E isso aí que eu quero te falar, cara, procura ter uma planilha, tá? Eu, até hoje, pessoal, eu não uso a planilha em todos os momentos, tá? Essa planilha que eu vou mostrar aqui a imagem pra vocês. Vamos fazer de conta, eu vou fazer 50 metros quadrados de forro, né? 50 metros quadrados de forro, vamos supor que eu vou gastar 1.500 de material, mais 150 de frete, mais 400 reais de mão de obra, mais 50 reais de deslocamento, mais 50 reais de alimentação, né? Então, eu já sei que eu vou gastar 2.150 reais, né? E faz de conta, eu sei que esses 50 metros de forro dá pra eu fazer em dois dias, e eu preciso ali ganhar, vamos supor, 1.000 reais, tá? Vamos supor, eu preciso ganhar 1.000 reais ali. Então, eu vou botar o orçamento total em 3.150. O que que vai acontecer? Vai sobrar aqui pra mim, ó, 1.000 reais de lucro, tá? Porque eu já tenho noção dos meus gastos e eu sei quanto é que eu preciso ganhar. Eu não uso ela a todo momento. Porém, quando eu vou fazer uma obra grande, ou quando eu quero uma noção melhor, eu uso essa planilha até hoje, tá? Por quê? Porque ali eu coloco meus custos, coloco ali, depois que eu coloco os custos, eu coloco ali a minha margem de lucro, e depois eu já sei o preço que eu vou cobrar, e eu vou cobrar um preço justo. Eu tenho noção clara daquilo que eu vou cobrar, ah, eu tenho noção clara daquilo que vai me sobrar, tá bom? Então, procura ter uma planilha. Pode ser qualquer planilha, tá? Mas procura ter uma planilha, procura ter uma planilha de custos. Coloca ali. Se você não tiver uma planilha, mas pelo menos, faz o seguinte, vai fazer 100 metros quadrados de forro. Liga para a loja de material, onde você compra o material, e coloca lá, material dá tanto. Depois, vê com a pessoa que vai fazer o teu frete. O frete dá tanto. Vê quantos dias você vai demorar trabalhando naquele lugar ali, quantos ajudantes você vai levar. Então, através dos dias que você vai trabalhar, e do número de ajudantes que você vai levar, você anota. Vou ter despesa tanto de ajudantes, tanto de almoço, tanto de passagem. Aí, tu soma todas as tuas despesas. Inclusive, coloca a tua diária. Se você for para a obra trabalhar, coloca a tua diária. Tem noção de todas as despesas, você coloca a tua margem de lucro ali em cima. Ah, qual é a minha margem de lucro? Eu não sei. 30%, 40%, 50%, 100%. Aí, é com você mesmo, tá bom? Por quê? Porque aí você tem noção de quanto você vai ganhar no final da obra. Outra coisa, querido, outra dica que eu quero te dar aqui é o seguinte. Procura se diferenciar no mercado. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte. Está todo mundo cobrando, faz de conta, R$80,00 o metro quadrado do forro. Como é que eu faço para cobrar R$90,00? Como é que eu faço para cobrar R$100,00 se está todo mundo cobrando R$80,00? É quando o cliente vê valor na sua mão de obra. É quando o cliente vê valor em você como profissional. Por quê, pessoal? Quando nós vendemos serviço, principalmente na área de drywall, na área de pedreiro, na área de obra, de forma geral, as pessoas têm a impressão do seguinte. Ah, pô, o cara me cobrou R$100,00 e você está me cobrando R$120,00. Por que você está me cobrando R$120,00? É porque ele não percebeu valor, pessoal. Ele não percebeu valor. Então, como é que eu posso passar valor para esse cliente? Eu vou te falar aqui algumas formas de você passar para esse cliente um valor, um diferencial. Primeiro, pessoal, primeira coisa, procura ter um cartão de visita, cartão de visita com qualidade, procura ter depoimentos de pessoas que já fizeram obra, que você já fez obra. Por quê? Porque se você tem depoimento de pessoas que você já fez obra, o que acontece? A prova social é muito importante. Por quê? Porque quando alguém diz que você é bom, a pessoa lá compra você, compra o teu serviço, não por você, mas ela compra o teu serviço por outro. Por exemplo, quando um aluno vai comprar o meu curso online e ele foi indicado por um outro aluno, outro aluno, e ele vem conversar comigo, ele não faz muitas perguntas, ele não quer saber de muita coisa, ele quer saber como é que ele faz para pagar o curso. Ele vem perguntando como é que ele faz para pagar o curso. Quando alguém indica para você, você já deve ter essa experiência aí, quando alguém te indica para fazer obra para alguém, a pessoa não quer saber muito do preço, ela não está muito se preocupada com o preço, ela quer fechar contigo. Por quê? Porque alguém já falou para ela que você é bom naquilo que você faz. Então procura ter depoimento de pessoas que você já fez obra. Isso é muito fácil, pessoal. Se você tiver uma página no Facebook, se você tiver um site, é fácil você virar para o teu cliente, se você fez um bom trabalho, ele não vai se importar em ir lá no Facebook e dizer, excelente profissional, essa pessoa fez um ótimo serviço, é atenciosa, ele não vai ter dificuldade de fazer isso para você. Tá bom? Outra coisa, pessoal, que faz a pessoa ter uma percepção de você como um profissional diferenciado. Eu fui fazer uma obra aqui em Auma, uma época atrás, e quando eu fui lá, conversei com o senhor lá, ele era até um senhor que trabalhava em casa, e eu não sabia que ele trabalhava em casa, mas ele era um administrador de empresas. Olha bem, ele era um administrador de empresas. Então, quando eu conversei com ele, tal, 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 e fui embora para mandar o orçamento para ele, mandei o orçamento para ele. Aí ele veio conversar comigo, ele me ligou e veio conversar comigo, ele falou, Larroque, olha só, o teu preço, ele está um pouco mais alto que o preço dos outros, tal, papapá, mas eu gostei muito de você, porque eu vi que você é um cara organizado, você me mandou uma proposta direitinho, eu preparo proposta, eu mando uma proposta em PDF, mandei a proposta, ele olhou tudo aquilo ali, e ele como administrador de empresa, ele viu o valor naquilo ali. E nós conversamos, eu não abaixei muito o meu preço, eu dei um descontozinho, para chegar mais perto dos outros, mas ele, mesmo assim, o meu orçamento continuou mais caro, mas ainda assim ele fechou comigo. Ontem, eu conversando com uma cliente, fechei uma obra com ela, tal, e no final ela disse assim para mim, você me manda uma propostazinha em PDF, aqui no meu, aqui no WhatsApp, ou então pelo meu e-mail, eu falei, claro que sim. Por que que isso é importante, cara? Isso dá segurança ao cliente, e passa para o cliente o quê? Uma situação de uma coisa organizada, tá? É algo organizado, é uma empresa, eu estou lidando com uma empresa, ele tem que perceber, que ele não está lidando com Joaquim, com José, com Antônio, com Adalberto, com Larroque, ele está lidando com uma empresa, e uma empresa é uma empresa que é organizada, tem documentação, tem tudo direitinho, tá? Estou dizendo CNPJ não, tá pessoal? Não é CNPJ não, estou falando, é uma planilha, um documento qualquer, que mostra ali, dê segurança ao teu cliente. E nessa planilha, pessoal, você tem nessa proposta, coloca a data de início da obra, quantos dias você vai demorar para construir a obra, para terminar a obra, bota ali observações, tipo assim, olha, neste orçamento, neste orçamento, não contempla, serviço de pintura, serviço de elétrica, não vai fazer pintura, não vai fazer elétrica, deixa bem claro, que você não vai fazer nem pintura, nem elétrica, para quê? Para que o cliente, a mão depois, não te cobre, ah, eu achava que você ia pintar, não, está aqui no contrato, está aqui na planilha, que eu te mandei, tenha um contrato, tenha um modelo de contrato, porque às vezes vai ter cliente, que vai te pedir um contrato, essa senhora, ela me pediu simplesmente, um orçamentozinho, direitinho, bonitinho, para o PDF, para que eu enviasse para ela, mas ela poderia me pedir um modelo de contrato, então tenha também um modelo de contrato, direitinho, porque vai ter vezes, que vai ser necessário, e isso passa para o teu cliente, o que? Uma segurança, e a partir do momento, que o cliente olha para você, e vê que você é um profissional diferenciado, cara, fica muito mais fácil, você fechar serviço com esse cliente, eu fui fazer um orçamento agora, aqui na, no Meier, tal, e cheguei lá, conversando com a cliente, vamos colocar a porta embutida, porque vai ajudar a economizar espaço, e vai ajudar, vai ficar um serviço diferenciado, uma porta de correr, mas não uma porta de correr por fora, porque a porta de correr por fora, eu acho tão feio, uma porta de correr por dentro da parede, então isso te torna também, um profissional diferenciado, passa a buscar, diferenciação no mercado, na tua mão de obra, na qualidade da tua mão de obra, porque quando a tua mão de obra, ela tem uma qualidade, quando você consegue passar isso para o teu cliente, que, pô, eu sou um profissional preparado, com certeza ele vai pagar um pouquinho mais, para ter você como um profissional, lá dentro da obra dele, tá bom? Então fica essa dica aí, para você, que como eu, é louco, porra, para eu.